Hey, galerinha super! Aqui é a Mistura Tubicens! Estamos de volta com a T-Sins 4 com a série Not So Berry e no episódio anterior nós convidamos os amiguinhos de escola das meninas pra virem aqui em casa, então se vocês não assistiram o episódio passado assistam, vão deixar linkado aqui pra vocês assistirem e meus amores, não se esqueçam de deixar o seu like pra me ajudar compartilhem esse vídeo com todo mundo e me sigam nas redes sociais estão todas aqui na descrição do vídeo e ativem o sininho então meus amores, é sábado, eu dei uma adiantada aqui as crianças acabaram indo embora 10 horas da noite porque eu deixei a porta trancada eles até fizeram a lição de casa juntos foi bem legal, até tirei uma foto e meus amores, hoje eu estou pensando em dar uma festa aqui em casa já que é sábado né, daqui a pouco a Vitória está de volta do trabalho porque ela trabalha meio período só, deixa eu dar play aqui e eu estou pensando em dar uma festa, por quê? não sei porque a nossa família não conhece a casa ainda então essa festa vai ser mais pra eles conhecerem a casa eu queria fazer tipo um churrasco aqui do lado de fora porém está chovendo mas a Ivy é sereia então a gente pode limpar esse céu num estalar de dedos não, na verdade é num soprar de conchas aí esse céu já muda, já fica tempo limpo e a gente já vai poder fazer a festa, tá? ó, você está perguntando se eu quero ir à casa dela passar o tempo nós não vamos porque a gente vai dar a festa e eu quero que eles venham pra cá, tá? então hoje eu vou ligar pro pessoal vir pra casa não, primeiro eu vou mudar o tempo, tá? sereia céu limpo vamos invocar esse céu limpo, Ivy isso ótimo usou seus poderes de sereia para mudar o tempo isso é maravilhoso agora vamos planejar um evento social, tá? como se fosse um evento social mesmo mas só que a gente vai colocar só pro pessoal vir até em casa acho que tem alguma coisa assim que eu esqueci o nome aí eles vêm até aqui em casa e a gente começa essa festa, tá? ó, festa em casa, é isso então vamos pro próximo o próximo anfitrião vai ser as duas, tá? porque é a casa das duas aí aqui os convidados vai ser a Alice eu tenho que convidar todo mundo até mesmo minhas filhas a Sidney nosso pai o Duane depois a gente vai colocar pras meninas ligarem pras outras crianças pra elas virem é que a Ivy não conhece senão eu convidava o Cullen que é o nosso irmão que já tá grande deve estar adolescente a Annie a Chloe nossa mãe deixa eu ver a Sayuri não vou convidar o Yu por enquanto, tá? apesar que eu quero que ele conviva muito com as crianças então não sei se eu convido não, eu vou deixar as meninas conversarem com ele ou ir na casa dele depois pra pegar mais amizade com o pai mas vão ser essas pessoas, tá? isso mesmo pronto não vai ter ninguém pra entreter mixólogo não precisa provedor também não precisa porque quem vai fazer a comida vai ser a Ivy então próximo vai ser aqui na nossa casa super fofa e você vai no banheiro, tá? você tá apertada ela colocou roupa de festa mas nem precisava porque tá frio então vai ter que colocar roupa de frio de novo vem usar o banheiro quem é essa daqui? ei, ei camarada olha só eu tenho uma ótima ideia para um negócio vai ser o maior de todos mas eu só preciso de mais alguns simoleons para começar humm tipo mil simoleons acho que pode me ajudar eu juro que você vai receber tudo de volta e ainda mais dar mil simoleons para a Bia ou lamento eu não tenho dinheiro agora gente na vida real alguém ligar para pedir dinheiro desse jeito você acha que a pessoa vai te devolver? é claro que não, né? aqui no jogo eu já não sei se ela me devolveria dinheiro mas eu vou colocar lamento eu não tenho dinheiro agora ah, mas como os meus sonhos vão se realizar? eu agradeço de qualquer forma a folgada ela quer realizar o sonho dela com o dinheiro dos outros é interessante não é mesmo? aham deixa eu colocar aqui para a Ivy já começar a fazer um churrasco vamos grelhar deixa eu ver frango grelhado vamos fazer mais coisas, tá? só deixa eu colocar um radinho aqui do lado de fora que eu devia ter colocado só que eu me esqueci então eu estou entrando toda hora aqui nessa parte de construção para colocar as coisas repor as coisas que eu não tinha colocado antes aí a gente aproveita e coloca Ivy para plantar, né? nas jardineiras que eu comprei então vai ser muito bom deixa eu comprar um rádio deixa eu ver qual pior é que eu não sei se vai combinar com o nosso ambiente eu vou comprar desse e vou colocar aqui, ó ficou legal não ficou tipo coisas espalhadas, sabe? vou dar play e vou ligar esse rádio aqui ligar cadê? era bom eu trancar a porta de casa, né? para o pessoal ficar aqui fora porque é mais uma... não, eu vou deixar o pessoal entrar, conhecer a casa e tudo mas daí depois quando a gente for comer eu chamo eles ali fora deixa eu colocar as meninas para nadar ah, tá com sono filha, você tá com sono e tá comendo toda hora elas estão com sono já faz um tempão, gente vem dormir eu vou colocar para a Hayley dançar lá embaixo porque ela tá dançando aqui em cima e não tá deixando a Aurora dormir deixa eu desligar vem Hayley tem outro lugar aqui para você poder dançar e é bem melhor, né? ela vai dançar lá tá tudo clarinho tá perto da comida olha que maravilha do que dançar no quarto da sobrinha, né? vem dormir você também porque eu quero que vocês duas nadem bastante a Lauren tá aqui brincando Aurora você vai vir dormir? já tá vindo beleza a Hayley ai, a Hayley não vai poder ficar no sol gente ela é vampira tô esquecendo disso aqui o sol tá te afetando? tá afetando tadinha, gente tá com sombra aqui como pode, jogo você não tá vendo que ela tá na sombra? não creio ela não vai poder ficar aqui nem com sombra nem nada deixa eu ver se eu consigo já comprar o negócio pra ela não sei, eu tenho 4 pontos só chateada chateada você vai ter que ficar aqui dentro vem pra cá não é igual a Chloe né? a Chloe já tá 100% ela pode ficar no sol mas a Hayley não pode vamos grelhar mais alguma coisa batata assada vamos fazer bife também como se fosse uma carne mesmo então bife e eu tenho que convidar o pessoal pra ficar aqui fora eu tenho que formar um grupo pra não ficar tudo lá dentro sabe? meio perdido então eu vou trazer todo mundo pra cá ações formar grupo a Annie a Sidney o Drake a Chloe o Duane eu não vou formar grupo porque ele é criança a Vitória ah, não consigo formar com as duas mas elas eu consigo controlar então eu posso trazer elas aqui pra fora porém elas não podem ficar aqui fora acabei de lembrar acabei de lembrar porque né, gente esse sol acaba com elas vem, vamos todo mundo lá fora tá, gente ela só vai grelhar mais um negocinho e eu quero que todo mundo saia e eu quero que as meninas acordem logo pra gente poder nadar eu vou formar um grupo com o Duane já que ele tá aqui pra ele poder nadar junto com a gente deixa eu ver mudar o volume alto porque na verdade pra mim tá um pouco baixo bom, agora eu acho que o volume já tá melhor tô aumentando no fone deixar médio então pra não ficar muito alto na hora da edição depois bom olha que linda essa churrasqueira a gente tirou uma foto dela porque é o primeiro churrasco da gente aqui nessa casa não, da vida da Ivy eu nunca fiz churrasco é a primeira vez então merece umas fotos já lembrei diretamente da Megan a Megan dava muita festa gente não sei se vocês se lembram se vocês me acompanham desde essa época que é o começo de Not So Berry então eu lembrei muito dela ó, o pessoal já tá comendo um franguinho aqui com milho tem as batatinhas esse aqui é o nosso irmão se é adolescente é adolescente o Cullen olha como ele ficou bonitinho gente meu Deus deixa eu mostrar o meu irmão não olha hum, tá gatinho hein a gente podia fazer uma transformação dele também né o que vocês acham? deixa aí nos comentários deixa eu tirar mais foto dela porque agora é um bife do Tom Jerry que ela tá fazendo isso, agora mexe hein o bife porque você tá brava? depois tem que convidar todo mundo pra vir comer vai, mexe logo que lerdeza parece que ela sabe que eu vou tirar a foto tá agora eu vou convidar o pessoal pra vir comer eu acho que as meninas já podem levantar levanta filha vem nadar um pouquinho nadar voltas a gente pode formar um grupo com o Duane né deixa eu formar um grupo aqui com a Aurora vou colocar o Duane e a Alice junto no mesmo grupo aí a gente vai poder nadar juntos e vamos ao banheiro antes né vem filha aí eu já vou colocar aqui pra formar grupo ações formar grupo Duane e Alice aí a gente vai nadar junto aqui nadar em conjunto ó todo mundo saiu comida tá pronta é porque eu convidei todo mundo pra vir pra cá né então é por isso que eles já vieram agora eu vou colocar pro pessoal é pegar porção em conjunto né pode comer gente tá servido nossa Sidney tá pensando na foice da morte como assim tá dando a morte que estranho e a Ivy tá precisando muito de hidratação o pessoal vai comer na beirada da piscina vamos nadar depois vocês comem também crianças deixa eu tirar uma foto de todo mundo aqui em casa tirar uma foto de todo mundo aqui bem legal as crianças na piscina bem que podia ter mais crianças na família né mas não tem pronto tirei uma foto pra deixar tudo registrado todo mundo aqui em casa a Chloe foi pra lá mas então é isso meus amores esse foi o nosso churrasco o primeiro churrasco aqui de casa uma festa pra falar a verdade pro pessoal conhecer a nossa casa nova né ser muito bem vindos a voltar então é isso espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo tchau 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 Ah! Lindo! Lindo!